Mas enfim, falar um pouco da Zilu, faz tempo que a gente não fala da Zilu, né? É, Camargueixan! Camargueixan! A Zilu chama Zilu mesmo? Deixa eu ver como é que é o nome da Zilu. É uma secada, é uma boa. É, porque todo Zilu é apelido... Parece que é diminutivo, né? Não sei, dá essa impressão. E o Tic gosta de falar o nome e o sobrenome? Zilu, nono completo. Adoro o nome completo. Como é que é a Brito de Miranda? Maria Odete. Maria Odete, Brito de Miranda. Aí Pepe e Neném, Potiara e Potiguara. E ó, tá vendo? Entendeu? Nós vamos na raiz do problema. Eu não tinha ideia do nome da Pepe e Neném. Você não sabia? Não. Potiara e Potiguara. Eu gosto das manchetes confusas, de quando é... Nasce Neném de Pepe e Neném, Neném... Sabe, eu acho que foi tão divertido quando teve esse momento. Você lê a manchete e falava, tá, mas quem nasceu de quem? Zilu é nome mesmo. Zilu é o nome? É nome. Vamos lá, pessoal. Dória Zilu, gente, lembra daquele processo com o irmão do Zezé de Camargo? Uhum. Então, temos algumas informações com relação a esse processo. A última vez que a gente comentou dessa história é que a Zilu ganhou de certa forma o processo. E que o irmão do Zezé teria que apagar tudo o que ele falou sobre a Zilu, das brigas da família e etc, do que aconteceu, porque a Zilu conseguiu isso na justiça. Só que agora, segundo a Fábio Oliveira do Portal Metrópolis, a Zilu está sendo acusada de mentir e praticar um crime em ação contra o irmão do Zezé. A gente só falta prender a Zilu, pelo amor de Deus, eu gosto dela. Gente! Não, sabe o que aconteceu? Pelo menos o que diz na notícia é que a Zilu colocou ali no processo um endereço dela como se ela morasse em Goiás. Portanto, o caso estava sendo analisado pela justiça por um juiz de Goiás. Aí a pergunta é, a Zilu mora em Goiás? Não. Não. Ela não mora. E isso, para a justiça, é dito como algo mentiroso dentro do processo. Então, esse processo pode até ser arquivado, provavelmente, já que ou transferido para São Paulo, já que ela está na casa em Alphaville, onde está a Vanessa também, porque virou uma dor de cabeça essa questão do endereço no processo. Isso anula o processo, então. Isso pode anular o processo. Que é uma informação mentirosa. É uma informação falsa. E aí, quando a outra parte, no caso, os advogados que representam o irmão do Zezé, encaram ali e falam, opa, mas será que esse endereço é real mesmo? Eles podem entrar com um pedido na justiça colocando isso como justificativa. Entendi. Entendeu? E isso pode acabar com o caso inteirinho, por conta dessa situação. Então, é de certa forma até uma reviravolta. É aquela coisa, né, e do caso dela que tem moradia em Orlando, aí agora está aqui em Alphaville, aí a irmã dela, se eu não me engano, a família dela também mora em Goiás, ela colocou de Goiás pensando na família, mas para a justiça pode não ser como a moradia dela. Tá, entendi. Ou porque o Wellington mora lá também, em Goiás, né? Vai ver que o advogado pode ter pensado nisso. Isso. Mas é bom a gente ficar alerta, né? É, porque vira uma dor de cabeça.